Ora, senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos em direto de Real, da Mostra de Vinhos e Produtos Rurais. Vamos proceder ao sorteio. Estamos a tirar o quarto, o quarto prémio. Aqui o nosso Zé Pedro está a tirar para o quarto prémio. Temos aqui testemunhas, aqui muitas testemunhas. E o representante da direção... Dona Maria Cunha, do Centro de Dia. Tenho um pão de ló. Dona Maria Cunha, do Centro de Dia. Este é o quarto classificado. Ora, procedemos agora ao terceiro prémio. Ao terceiro prémio. Ora, vai sair o terceiro prémio. O Zé Pedro já está a tirar. Vamos lá. Senhor José Cardoso. José Cardoso. Ora, este prémio saiu ao senhor José Cardoso. É o 1147. 1147. Está sempre está aqui gravado. Agora, vamos fazer o segundo prémio. O segundo prémio é o Rocher. Ora, o Rocher. Um Rocher. Ora, o segundo prémio vai sair para... Elza. 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 É o 1123. Saiu a Elza. É. Agora, vai só primeiro. Primeiro prémio. O Zé. O Zé. Não tem duas. Não tem nada a ver. Isto. Vai lá. Comprir. Tem duas. Espera. Quando é? Esta ou esta? Ora, vai sair então o primeiro prémio. Madalena Pode ser A hora é para o 760 Para o 760 Está feito o sorteio Os prémios serão entregues Vamos entrar em contato com as pessoas Até logo